Então galera, gostou desse suporte aqui de headset com iluminação? Então, continua assistindo o vídeo aí, mas antes já deixa o like e se você não é inscrito, já se inscreve aí pra ajudar o canal. Valeu! Fala galerinha do canal, e aí, beleza? Em um dos últimos vídeos galera do canal eu ensinei a fazer um suporte pra headset bem parecido com esse aqui. Aí agora eu resolvi fazer um modificado, utilizando LEDs. O que eu fiz galera? Eu utilizei um chicote USB e liguei em dois LEDs, como no vídeo lá da barra de LED do PC. Se você não viu como que monta dois LEDs assim, você vê lá que é bem simples, faz a ligação. No caso aqui, eu liguei no chicote de USB e agora eu tô fazendo uma base pra receber esse suporte assim. Utilizando esse acrílico aqui por cima, pra dar um efeito assim de neon bem bacana. Vocês vão acompanhando aí que eu vou fazer a montagem e vou postando passo a passo. Aqui eu já lixei toda a peça, agora eu vou pintar. Aqui eu apenas abri dois rasgos aqui, ó, pra tá recebendo o LED. Aí eu coloquei ele bem na superfície mesmo, pra ficar bem alinhadinho aqui, pra receber a placa acrílico. Vou postando os passos aí pra vocês terem ideia de como que faz. O procedimento que eu fiz no suporte do outro headset, vou pintar de preto fosco. Pra dar uma corzinha nele. E na hora que eu terminar de pintar aí, eu mostro pra vocês verem como que ele ficou. Pessoal, as peças pintadas aqui, ó, em preto fosco, né? Idêntico a outra, a única coisa diferente aqui, é a base que eu pus em LED com acrílico. Agora eu vou fazer a montagem. E vou mostrar pra vocês o efeito que dá o LED na base do suporte. Fica bem legal o efeito. Galera, vai ficar assim. Ainda não terminei de fazer a montagem, falta pós peças de travamento. E aqui eu vou recobrir com papel contact preto, uma certa distância aqui, deixando as extremidades expostas. Vou envelopar o suporte do headset com esse papel aqui, ó. Papel contact brilhante, também conhecido como papel vinil. E após eu recobrir lá o suporte, vou mostrar pra vocês como que ficou. Galera, esse aqui foi o resultado final do suporte montado, como vocês podem ver. Aqui na parte de trás foi onde eu fiz o recorte pra inserir os LEDs. O cabo USB ligado lá no computador. O que é mais difícil você fazer, nesse caso, desse suporte comparando com o outro, é apenas você fazer a instalação da parte elétrica aqui. Mas se você assistiu o vídeo da barra de LED que eu fiz pro computador, segue o mesmo procedimento. O que torna bem fácil a colocação dos LEDs aqui dentro. No mais, galera, é esse aí que eu queria estar passando pra vocês. O suporte, ele fica bem bonito. Vou apagar a luz aqui pra vocês verem como que ele fica. Galera, essa aí é a visão, né? Quando apaga a luz do quarto, ele fica assim. Chama bastante atenção. E retornando com a luz aqui, Fica uma decoração bem bonita no quarto. E é isso aí, galera. Vamos deixar um like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Pra não perder mais nenhuma modificação em PC. É isso aí, galera. Valeu! E aí E aí